Fala pessoal, tudo beleza? Hoje vamos passar pra vocês a relação aqui dos materiais e dos preços e o valor final que saiu pra gente, esse capril meu pai tá aqui do lado pra auxiliar foi ele que fez a maior parte aí da estrutura e ele que comprou também os materiais a gente tá com uma listinha aqui, só pra... uma colinha pra ir passando pra vocês mas antes de começar quero deixar claro que a maior parte dos materiais que a gente utilizou ou a gente já tinha, ou foi obtido por exemplo madeira a parte bem brutona mesmo da estrutura da madeira foi obtida aqui na chacra que a gente cortou e a parte de telha, de cano, de ferro, foi tudo comprado em ferro velho visando baratear o máximo a estrutura então se fosse comprar tudo novo com certeza daria um valor muito acima do que a gente vai passar pra vocês então a gente vai começar aqui agora a gente tá aqui com a lista, ó vamos começar a falar da estrutura antes da gente botar esse madeiramento a gente fez umas bases com cano de PVC aqui, ó nos quatro cantos e no meio tem uma base dessa é com cano de 200, né cano de 200 milímetros aqui, ó no total foi comprado 3 metros e meio de de cano de PVC de 200 milímetros saiu pelo valor de 25 reais porque foi comprado em ferro velho se for comprar novo isso aí é um valor altíssimo aí dentro dessa coluna aí de cano de PVC foi colocado ferro 3 oitavo e no total ele foi gasto 15 reais 15 reais é... concreto a gente estimou mais ou menos um valor que entre cimento, areia e pedra de 20 reais até porque a pedra que a gente utilizou é uma pedra que a gente compra de caçamba fechada é uma pedra de rio que é bem baratinha é... o que mais? agora vamos pro... pro piso de madeira antes de largar esse ripado aqui, ó pessoal a gente fez uma estrutura de... de eucalipto rústico por baixo um eucalipto bruto, né a gente cortou a gente tem uns pés de eucalipto lá atrás a gente cortou e... requadrou ele só pra ele ficar quadradinho com a motosserra aqui não vai dar pra mostrar pra vocês mas a gente fez com a motosserra então essa estrutura a gente não colocou aqui na conta porque, digamos assim saiu, entre aspas, de graça pra gente, né só o valor da... da gasolina mesmo da motosserra é... aí essa ria esse piso ripado pro piso ripado foram utilizados aí entre o piso ripado e o teto aqui, ó que foram utilizados alguns ripões também total de 34 ripões de eucalipto é aquele ripão de 1 por 5 centímetros cada ripão com 3 metros então 34 ripões de 3 metros a 2,25 metros saiu um total de 229 reais aí, ó ripão novo, né no caso, que foi comprado novo aí nas paredes aí, ó pras paredes foi utilizar também tábua de eucalipto tábuas novas, no caso aí, ó tábua nova total de 43 tábuas de 2,5 metros de comprimento por 20 centímetros e cada tábua dessa de eucalipto saiu por 10 reais total de 430 reais de tábua aí, novamente, ó esses pilares aqui no canto é tudo de eucalipto aqui da chácara essas travessas esses caibros em cima aqui, ó tudo de eucalipto aqui da chácara isso aqui a gente não colocou no cálculo porque saiu de graça pra gente agora vamos lá foi utilizado aqui também dois maços de prego totalizou aí 40 reais é... o telhado, pessoal telhado também foi tudo telha de... é... reutilizada essas telhas aí, ó que vocês estão vendo, ó tem dois tipos ó, tem da vermelha aquela de 5 milímetros e tem essa cinza aqui de 4 milímetros isso aqui meu pai tava passando numa obra que eles tavam desmanchando já aproveitou já negociou saiu por 5 reais cada telha essas telhas estão boas ainda então tudo vai dar aproveitar a oportunidade, né ele tava passando por uma obra que os caras tavam desmanchando ele já negociou e já pegou e aí a importância de quem tem chácara ter uma caminhonetinha pequena ou uma carretinha ou nesse caso aqui até ele trouxe em cima do carro no rack então quem tem chácara se tiver um rack em cima do carro já ajuda bastante então uma telha dessa aqui quanto tá pai? tá uns 30 reais uma telha dessa aqui nova dessa de 4 milímetros uns 30 contos, né? acho que é um pouco de isso 20 alguma coisa? é, um conjunto de 20 reais 20 tão? é, entre 20 e 25 reais saiu por 5 e aí, ó tão boa mais ou menos 16 telhas porque aqui foi utilizado umas pedaceiras 16 telhas a 5 reais cada deu 80 agora esse portãozinho aqui, ó esse portãozinho não tinha necessidade de fazer uma coisa tão bonitinha tão detalhada assim só que a gente minha mãe na realidade há um tempo atrás ela comprou um lote dessas madeiras aqui comprou um pallet fechado dessas isso aqui é aquelas vistas de porta e aí como a gente tem bastante ela acabou fazendo esse portãozinho deixar bonitinho e tal mas não tinha necessidade podia ser feito com as próprias tábuas aqui que sobrou um pouco dessas tábuas mas aí pra colocar na conta até porque no portão também foi dobradiça essas dobradiças a gente já tinha aqui foi comprado só esse essa trava aqui tipo um bico de papagaio né aí a gente estimou mais ou menos o valor desse portão aí no valor somando trinco dobradiça tudo 40 reais aí essa rampa aqui ó pessoal essa rampa também a gente já tinha esses pranchões aqui ó é pranchão de eucalipto você pode ver que é bem grosso bem largão a gente utilizou aí porque como os animais ficam subindo a gente sobe também a gente optou por utilizar uma madeira bem reforçada a gente já tinha mas a gente colocou mais ou menos aqui o valor de 40 reais se fosse comprar provavelmente sairia bem mais caro se fosse comprar madeira nova mas vamos estimar aí um valor de 40 reais porque se a gente começar a desconsiderar tudo e também não vai ficar o real valor né que custaria essa casinha aí os pés direitos aqui da varanda ó esse valor que você colocou aqui pai somando cano e concreto e ferragem os pés direitos então ó mais ou menos 25 reais somando cano isso aqui é cano de pvc também comprado em ferro velho aí já fica aí a dica quem tem chacra e quer economizar começa a andar em ferro velho que vocês vão ver o tanto de coisa útil pra utilizar na chacra que tem então somando cano o concreto e a ferragem de dentro 25 pila tudo de coisa de ferro velho esses ferros aí também passou uma tintinha e volta como ficou zerado que mais aí as conexões ah não cano antes aqui ó cano de 3 quartos de água foi utilizado 4,5 barras de 6 metros a gente já tinha um ponto de água aqui em cima do galinheiro e a gente trouxe água por aqui ó até aqui 4 barras e meio de 6 metros saiu um total de 90 reais aí colocando aqui também as conexões que a gente utilizou ali pra um T um cotovelo alguma coisinha cola e tal e mais a torneira a gente já tinha essa torneira mas também vamos colocar na conta tá aí uma torneirinha porque a gente acaba precisando lavar a mão lavar alguma coisinha foi colocado o valor de 70 reais aí a gente fez a parte elétrica também parte elétrica vem por dentro do chão que numa mangueirinha daquelas de água sobe aqui na parede tem uma tomada uma lâmpada ali lá dentro tem outra tomada pra colocar o aparelho de choque daqui uns tempos então de fiação foi gasto 30 reais a gente já tinha aqui também mas colocamos aí 30 reais 30 metros de fio 1,5 esses interruptores a gente nem colocou valor porque isso aqui é coisa tão já tão velha que a gente nem estimou o valor acredito que quase todo mundo tem um interruptor uma tomada perdida em casa o bebedouro 50 reais a gente já tinha também esse bebedouro mas custa mais ou menos uns 50 reais um bebedouro desse aqui e aí os coxos de pvc acho que um tá lá em cima mas um tá aqui dentro até tem vídeo já que eu mostrei tem um coxinho que tá ali em cima que foi lavado tá secando e aqui tá o outro feito com cano de pvc de quanto que é esse aqui de 400 300 ó cano de pvc de 300 milímetros comprado em ferro velho também daí só cortamos aqui ó esse aqui é tábua que sobrou aqui da obra também ó 30 reais aí pra fazer os dois coxos somando tudo pessoal deu um total de 1214 reais 1214 lógico que tem uma coisinha ou outra aí que a gente acabou esquecendo de somar né mas e lógico a mão de obra também né a mão de obra se fosse colocar aí alguns dias de serviço também ficaria mais caro eu acredito que 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 você acha se fosse pra fazer tudo novo tudo material novo e gastar o que uns pelo menos 3 mil né cano novo ferragem comprada no material de construção uns 2,5 milímetros é depende muito da região depende da região né porque esses canos aqui ó é a média de 49 reais 50 a barra né comprando barato eu paguei 5 reais não era uma barra de 6 metros mas é era quase inteira 4 metros por aí 5 reais 5 reais a barra 5 a barra então já pensou 5 a barra de 6 metros praticamente e nova tá 50 então é isso daí pô dá uma diferença grande deixa aí nos comentários pessoal quanto que vocês acham que ia sair no total isso aqui se fosse comprar tudo novo esses materiais e se fosse pra colocar mão de obra também embutir mão de obra no preço quanto será que daria dá um giro aqui só pra vocês verem a lateral aqui como é que tá um ou outro gasto a gente não colocou aí né igual por exemplo aqui né tem essa fitinha aqui que foi colocada no eucalipto pra pra ele não rachar o óleo queimado também aqui 7 litros 7 litros de óleo queimado meu pai falou que foi passado a 2,50 litros o óleo queimado é uma coisa que antigamente os caras que tinham oficina praticamente pagavam pra gente pegar né agora como eles conseguem vender quando a gente precisa eles vendem né 2,50 litros foi utilizado 7 litros de óleo queimado mas aí não entrou na conta até porque uma parte desse óleo queimado também é de quando a gente troca o óleo do carro também né daí o óleo foi passado o óleo diesel mas o óleo diesel foi pouco óleo diesel óleo diesel o óleo queimado por dentro foi diesel pessoal um litro e pouco de diesel que foi passado é daí tem energia elétrica que é gasto pra cortar essas tábuas energia elétrica foi gasto com a tupia pra fazer o acabamento aqui pra circular mas também não dá pra colocar todos esses gastos tem mais pranchão que foi colocado mas enfim mas a estrutura em si o o o o que é imprescindível mesmo pra criar os animais aí foi colocado nessa lista 1214 reais por enquanto estamos com dois animais só duas fêmeas mais pra frente vamos aumentar a criação pessoal valeu aí obrigado por assistirem até o próximo vídeo